Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar com relação a alguns aspectos da sua vida, se diversificar no exterior com alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, tirar uma segunda ou terceira cidadania para você ter outros passaportes, você conseguir outras residências por domicílio, que é você ter a carteira de identidade de outros países, os documentos de outros países que você não pode se confundir com cidadania, é você conseguir trocar sua residência fiscal para outro país, é você abrir contas offshore em outros países, é você abrir empresas offshore, holding operacional, é você investir em imóveis em outros países e por aí vai. E você mudar para outro país, como eu fiz desde 2014, aliás, muito mais tempo, mas, enfim, eu saí do Brasil em 2014 de vez e por aí vai. Vamos lá. Hoje eu escolhi falar sobre 14 ou 15, aí até perdi as contas, uns 15 coisas que eu não gosto do Chile, primeiras impressões. Para quem não sabe, eu já estou aqui há 16 dias, 17 dias, mais ou menos, e já deu para sentir algumas coisas, tá? Aqui, como vocês podem ver, já estou com o meu escritório aqui, no meu apartamento, no caso, vocês conseguem ver até a cortilheira aqui, eu vou baixar um pouquinho para vocês verem, hoje está meio nublado, mas eu vou baixar, aqui atrás, ali atrás é a Argentina, tem um pouco de neve ali ainda, no inverno fica bastante, com bastante neve, e no verão ainda fica com um pouquinho, mas é só passar ali, você está em Mendoza, dá umas 4 horas de viagem de carro, e de avião dá 40, 50 minutos, porque tem que só subir e descer o avião, né? Mas, enfim, quando estiver tudo pronto aqui, vai ficar bem legal, a vista do Panamá era diferente, a vista daqui eu gosto mais, assim, pela câmera parece que não dá para ver muito bem, mas a vista é muito, muito bonita, eu vou tentar tirar fotos e filmar lá fora, porque daí fica mais visível, porque, assim, a sacada do apartamento é realmente 10 metros por 1,80, dá para botar um monte de coisa lá, a gente botou essa mesa, vou botar uma churrasqueira a gás, vai ficar bem legal. Mas, eu estou aqui hoje para falar das coisas que eu não gosto, primeiras impressões, e isso aqui não é um vídeo para os haters, né? Porque os haters, eles comentaram bastante, dizendo que eu falava maravilhas sobre o Panamá, e depois, quando eu saí de lá, eu falei que o Panamá é uma bosta, isso é mentira. Quem conhece o meu canal vai olhar que tem mais de 100 vídeos, com certeza, não sei quantos vídeos tem, 150, não sei. E se você for olhar, eu falo das coisas que eu gosto e das coisas que eu não gosto nos países. Todos os países que eu trabalho têm esse tipo de vídeo, 15 coisas, 10 coisas, 6 coisas que eu não gosto. Pode procurar, tem no Panamá, tem no Uruguai, tem no Paraguai, e tem as coisas que eu gosto. Tem vídeos que eu faço das vantagens e desvantagens, se você for no meu canal, você pode olhar. Aqui tem pessoas que são analfabetas funcionais, elas nem olham o vídeo inteiro, e aí, já pelo vídeo, ela olha 30 segundos do vídeo e vai lá e já faz esse tipo de comentário. Fala que eu não tenho credibilidade no meu negócio, e na realidade, elas não entendem a teoria das bandeiras, que é você fincar bandeiras nos países e diversificar. Você vai escolher um país para tirar as vantagens dele. No outro país, você também vai fazer isso. E você não pegar as desvantagens do país. Você não precisa mover para um outro país com todas as vantagens e desvantagens, porque você vai estar trocando o Brasil por outro país. Então, eu sugiro você a pegar, por exemplo, as vantagens do Panamá, que é você ter uma holding patrimonial lá, conta bancária em dólar, você ter a residência permanente ou a residência provisória e depois a permanente, para você ter o lugar para passar um tempo, se você precisar. Tem várias estratégias com o Panamá. Só que eu cheguei ao ponto de dois anos e já não queria mais morar lá, mas isso é pessoal. Já o Chile sempre foi o segundo país que eu mais gosto. O primeiro país, muitas pessoas sabem, é os Estados Unidos. Eu conheço 22 estados nos Estados Unidos. Eu gosto da Flórida, mas não gosto do clima da Flórida. Eu ainda vou pesquisar mais para saber qual o estado que um dia eu vou morar, mas não está na hora de eu morar. Eu ainda preciso trabalhar e preciso demonstrar os países para os brasileiros. E não é só um youtuber que vai lá, mora num país e esconde as desvantagens, porque ele só trabalha com aquele país. Aqui é um canal que está comprometido com a verdade, na minha opinião. Pode ser que não seja a sua opinião, certo? Então, pensa só. Se eu só vendesse o Panamá, eu ia esconder as verdades, as verdades sobre as coisas ruins. Eu só ia falar sobre as coisas boas e não ia falar sobre as coisas ruins. Por quê? Porque para vender para você. É como se você vendesse uma marca de carro, e você fica empurrando aquela marca de carro, escondendo os defeitos para a pessoa, porque você é um vendedor. Eu não preciso fazer isso. Porque as pessoas vêm na minha consulta sem saber para onde querem ir, sem saber sobre os países, sobre a tributação dos países, sem saber sobre a estratégia, e eu mostro diversos países. Tanto há desvantagens e desvantagens. Eu não preciso esconder nada. Eu falo, certo? E vou falar aqui nesse vídeo sobre o Chile. Então, esse vídeo não é para os haters, não é para mostrar que eu não falo sobre as desvantagens sobre o país. Esse vídeo é para os meus clientes, e para o pessoal que ainda não é cliente, mas gosta do meu conteúdo e gosta do meu canal. Pessoal que é hater, faz favor de não assistir mais. Faz favor de não comentar. Ou se quer comentar, traga algo positivo para a gente debater. Talvez eu não conheça uma coisa, eu não sei de outra coisa, e a gente pode debater. Tem muita gente que agrega para esse canal. Certo? E aí vamos dizer, você não começou o vídeo até sete minutos. Pessoal, isso é a introdução necessária. Aí vem o outro lá e põe, ah, começa o vídeo de sete minutos. Eu deleto o comentário desse cara. Deixa eu botar aqui, tudo que eu falei agora está no nosso portal teoriadasbandeiras.com.br. Vão lá, tem comunidade, tem a minha consulta, que é essencial você fazer a consulta, porque tem gente que me pergunta, qual é o preço da cidadania do Chile? Você não vai fazer a cidadania do Chile sem passar pela residência. Qual é o preço da cidadania do Paraguai? Esses conceitos que as pessoas não sabem, elas precisam conversar comigo para eu explicar. Daí eu passo todos os custos. Se você quiser saber o custo da residência, primeiro vai lá na Teoria das Bandeiras, no nosso site. Você vai chegar aqui, vai olhar as bandeiras, e você vai escolher a bandeira, por exemplo, da residência, residência, você vai vindo aqui, residência por domicílio. Quando você clicar nela, peraí, peraí que... Às vezes a mãozinha aqui some. Residência por domicílio. Aí foi. Residência por domicílio, vai ter um vídeo explicando o que é residência por domicílio, a agendar uma consulta comigo ou pedir para o preço. Você coloca o nome e e-mail e vai cair no WhatsApp, confirma, e aí eu te passo. Pronto. Se você não sabe o que é Teoria das Bandeiras, tem o e-book gratuito e tem tudo isso, comunidade que você pode assinar e etc. Vamos falar então sobre os defeitos, o que eu não gosto, não é defeito, mas o que eu não gosto sobre o Chile. Como a gente chegou aqui somente há 16 dias, mas não é a impressão de quem veio para o Chile pela primeira vez. Eu conheço o Chile desde 2006, então quase 20 anos. Eu tenho amigos aqui, eu conheço a família do Dom Elias Figueroa, que é um grande jogador de futebol, maior jogador de futebol todos os tempos aqui do Chile, jogou três Copas do Mundo, se eu não me engano. Jogava no Internacional lá de Porto Alegre, apesar de eu ser gremista. Eu conheço a família, conheço os políticos que vão disputar para o ano que vem. Já entrevistei aqui no canal, vocês podem ver as entrevistas. Então, não é a minha primeira vez, já é a sétima vez que eu venho, já passei um tempo aqui e essa vez eu decidi morar. Certo? Então, vamos falar, a primeira coisa que eu não gosto ainda é que o país é governado pela esquerda, mas o país, ele é governado pela esquerda, mas eles não conseguiram implementar muita coisa. Por quê? Porque eles queriam implementar uma constituição comunista, constituição socialista barra comunista. e quando o Borat ganhou, quatro, cinco anos atrás, quatro anos atrás, ele ganhou a eleição porque o voto não era obrigatório. E aí o que aconteceu? Os conservadores, as pessoas mais velhas que viram o país desenvolver, eles não foram votar. E quem votou foi agorizado, já 30, 35 anos, das universidades que gostam dessa coisa de socialismo, porque eles são burros. E aí o que aconteceu? Depois da eleição, foi aprovada uma lei que agora é obrigatória votar. E aí, no plebiscito sobre a Constituição, eles rechaçaram a Constituição socialista. Por quê? Porque os mais velhos conservadores foram votar. Então, a Constituição é a mesma ainda da época do Pinochet, liberal. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar, não é pensamento na minha cabeça, é conversando com gente influente aqui, que no ano que vem, novembro do ano que vem, 2025, vai ter a eleição de novo. Porque não pode reeleição. Então, Boric não pode se reeleger, ele tem que escolher alguma pessoa. e aqui tem um libertário, que é o Johannes Kaiser, irmão do best-seller autor do Axel Kaiser. E também tem o Kast. O Kast foi o que perdeu a eleição para o Boric. Então, ele está entre os primeiros e tem o Johannes Kaiser que pode ser apoiado pelo Milley. Então, que são amigos, é um amigo do Axel Kaiser. Todas essas entrevistas estão aqui, no canal. Então, pode ser pode ser não. Vai ganhar direito. Eu só não sei qual dos candidatos e aí vai ter que ver mais perto. Bom, falando isso, depois eu vou falar de um problema mais grave que tem aqui, mas vou deixar para o final. Poluição. Santiago é um vale. Então, tem a cordilheira que vocês estão vendo aqui atrás, que eu já mostrei aqui da Argentina, e tem uma serra, digamos, umas montanhas antes do mar. Então, eu não sei se eu consigo mostrar aqui, de repente sim. Aqui, olha. O que vocês conseguem ver aqui da minha janela é a cordilheira que divide com a Argentina. Aqui, antes de chegar na praia, tem uma, outras montanhas que fecham Santiago. Então, o que acontece? Santiago fica rodeado de montanhas. E isso pode ser uma forma de proteção, eu até tenho que ver se eles pensaram isso, ou isso acaba sendo negativo, por quê? Porque isso tranca a poluição. e também tem muita poeira aqui devido às montanhas e etc. E o ar é muito seco. No verão faz calor, mas aqui a gente ainda está com 20 graus nessa época do ano, máxima. Ontem fez 27, mas enfim, ontem foi muito calor. O que que acontece? Entra muito pó dentro de casa e isso causa o que eu ia dizer a terceira, alergia. As pessoas aqui, elas se acostumam. Eu estou tomando remédio de alergia ainda. No começo eu cheguei aqui, aí uma outra característica, coisa que eu não gosto é a qualidade da água. já são quatro. Então, país governado pela esquerda, poluição, qualidade da água e alergia. Então, eu vou misturar tudo isso, porque quando eu cheguei aqui e todas as vezes que eu vim de viagem para cá, eu tenho que tomar um antialérgico porque a qualidade da água é ruim, o clima é muito seco e tem muito pó, vem muito pó de fora, então se você abre a janela vem poeira aqui no computador, vem nas meias e etc. Então, você tem que estar sempre com um aspirador tirando poeira do computador de tudo, se você quer ter uma vista assim, aí depende. Então, eu tive que tomar uns remédios por causa disso, mas depois o corpo acostuma, se você fica muito tempo. Teve uma vez que eu fiquei um mês e o corpo acostumou, certo? Então, é uma questão de adaptação, você sai do Panamá, que é um clima tropical úmido, quente e úmido, de 35 graus o ano inteiro e vem para um clima frio, temperado, seco, com muito pó. Então, demora para você acostumar, entendeu? Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco. Uma coisa que eu não gosto, pessoal, é 220 volts. Você pode achar que é besteira, mas é o contrário do mundo, né? os Estados Unidos praticamente não tem 220 volts. E você compra muita coisa, aparelhos, etc. Quando você vem para Santiago, que é uma capital, você tem que se adaptar com 220 volts. Eu não gosto. E aqui é, 220 volts, tem que comprar alguns adaptadores de tomada também, porque a tomada é parecida com a brasileira, se não tem aquele neutro, né? Então, ela é de dois, assim, a brasileira tem dois, mas se põe o neutro, ela tem mais um embaixo, que é diferente, é diferente do chileno, porque o chileno são três iguais, eu não tenho aqui para mostrar, mas são três iguais, então, cabe a brasileira se não tiver o neutro, certo? Aí cabe, já a americana não cabe, você tem que comprar adaptador para tudo, então, esse 220 volts atrapalha, claro que computador, celular, monitor, um monte de coisa não precisa disso, TV não precisa, não faz diferença nenhuma, mas tem alguns aparelhos que você precisa sim colocar num conversor de 220 para 110, e isso não gosto, tá? E o próximo é espanhol difícil de entender, pessoal, não é as pessoas que são mais elitizadas, vão para as universidades, etc., e não falam um monte de slams, como é, gírias, não é difícil de entender, certo? São pessoas mais elitizadas. Agora, o pessoal mais humilde, o pessoal que faz entregas de imóveis, pessoal que conserta alguma coisa na sua casa, etc., a pessoa que faz a limpeza, eles falam um espanhol que é difícil de entender, é para dentro, é rapidinho e cheio de gíria, é difícil de entender, tá? Você tem que se acostumar, no Panamá tem um outro tipo de espanhol, lá em Miami é um outro tipo de espanhol, aposto que na Espanha é outro tipo, não conheço, mas sim, cada país tem um tipo de espanhol, cada país tem um jeito de falar, e aqui eles falam muito rápido e para dentro, eu não gosto, mas vou me acostumar. Uma outra coisa que eu não gosto, que olha, é uma coisa que realmente eu não gosto, tá? Os apartamentos aqui não tem ar-condicionado, não tem, você pega apartamentos nos prédios top de linha, você chega e não tem ar-condicionado, é normal eles terem calefação top no piso, esse apartamento aqui, ele tem calefação por todo o piso e eles ligam no inverno e você escolhe a temperatura que você vai colocar, depois, e também ele é todo térmico esse apartamento, pode estar 10 graus lá fora, você está 30 graus sem ligar nada, está 20, desculpa, 23 graus aqui dentro, sem ligar nada, está 10 graus lá fora, está 5 graus, sem ligar nada, se você, eu acho que para ligar a calefação, deve estar menos alguma coisa, aí eles ligam a calefação, porque não tem porquê, porque daí fica caro a energia, porém, quando está no verão, a 30 graus, como é que eles fazem? Eles deixam tudo aberto e entram até poeira, e eles não têm o costume de ter ar-condicionado, tem alguns apartamentos que tem split, como esse aqui, tem um split no quarto, somente no quarto, esse apartamento aqui, ele tem quase 90 metros quadrados com a sacada, e ele tem split somente no quarto, são dois dormitórios, e split somente no quarto, prédio novíssimo, novinho, split somente no quarto, todos os apartamentos são assim, e eles não permitem, claro, é alugado, eles não permitem colocar na sala, e eles não querem colocar na sala, então, é um negócio deles, é o jeito deles, vamos lá, agora vamos para coisas mais do país, assim mesmo, o país tem a taxação universal, pessoal, impostos universais como o Brasil, é igual ao Brasil, então, para quem não sabe, se você é residente fiscal no Brasil, ou seja, você é cidadão, nunca mexeu em nada, paga os seus impostos, você tem que pagar impostos de renda no mundo inteiro, não interessa se uma empresa paga você nos Estados Unidos e você não traz o dinheiro para o Brasil, você tem que declarar essa renda e pagar impostos no Brasil, se você paga impostos nos Estados Unidos, você vai ter que pagar no Brasil também com alguns créditos, certo, porque você é residente fiscal no Brasil, quem mudou para os Estados Unidos e esqueceu de dar saída fiscal do Brasil, tem que pagar imposto nos dois países, você tem que dar saída fiscal, se você tem bens no mundo inteiro, você tem que declarar para o Brasil, o que acontece? O Chile é a mesma coisa, a diferença é que o Chile tem tratado de não bitributação com o Brasil, ou seja, se você tem as suas rendas no Brasil, o Chile, se você vem para cá morar, o Chile não vai tributar a sua renda no Brasil, ou, se por acaso é um imposto de renda, você vai pagar o imposto de renda no Brasil a 27 mil por cento e aqui a diferença, certo? Aí tem que ver o acordo como é, para mim não faz diferença, por quê? Porque eu tenho um green card, eu pago os impostos nos Estados Unidos e, estando aqui, tem acordo de não bitributação também, então tem que estudar direitinho essa questão. O problema também, que é outro, já um outro item, é que são altos impostos, não é baixo, o imposto de renda aqui vai até 40%, eu vou conversar melhor com um advogado tributário, porque o advogado que trabalha com a gente de imigração, está me apresentando um, esse advogado de imigração é um dos top de linha que escreveu as leis imigratórias recentes, para até barrar os problemas que a gente vai falar depois, mas, enfim, eu preciso analisar melhor com a questão de um tributário, mas, enfim, eu vou fazer um vídeo melhor sobre impostos, mas, o imposto de renda é 40% aqui, como os Estados Unidos, imposto de empresa é também alto, IVA-19, aí já é melhor do que o Brasil, então, a gente vai fazer um vídeo melhor sobre isso, e, tem uma, tem um porém aí que é interessante, você vem morar aqui, você pode aplicar para um tax holiday, uma isenção de três anos, para não pagar impostos no que você rende, na renda que você tem fora do Chile, o que você tem dentro do Chile, o que você fizer aqui dentro, você vai pagar, então, isso eu vou verificar direitinho também, certo? Vamos lá, tem também alguns impostos de luxo que eu achei bizarro, por exemplo, se você tem um IPVA de carro, que é meio fixo, não varia muito, mas é na faixa de 500 dólares por mês num carro bom, por mês não, por ano, se você inventar de comprar um carro caro na faixa de 47 mil dólares para cima, que aqui é um carro bom, eu estava olhando os carros novos no Brasil, aqui é praticamente metade do preço, porque eles dão incentivos fiscais, e o carro, o imposto no carro é 19%, aí tem um impostozinho de transferência, imposto verde, mais alguma coisa, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, o novo, o carro velho não tem o IVA, 19%, carro usado, então, carro de luxo, acima de 47 mil dólares, que eu estava vendo, eles colocam mais um imposto de 2 pontos, alguma coisa, por cento, aí, o que as pessoas fazem? Elas evitam de ter um carro com valor a mais de 47 mil dólares, isso é verdade, você quase não vê carro de luxo top, 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 a não ser que o cara seja muito rico, você vê carros entre, carros novos, entre 15 mil dólares e 40 mil dólares, é isso que você vê, é bem interessante, e muito carro chinês, muito carro chinês, eles adoram carro chinês porque é barato, tem uma, um acordo de não bilateral de importação da China, de carros da China, então chega aqui metade do valor do Brasil, tem vários carros assim que chegam no Brasil chinês e chegam no Brasil o dobro do preço, o dobro, e eu vou fazer vídeo sobre isso, certo? Vamos lá, mais um item, terremoto, tem terremoto, eu já peguei numa outra vez que eu vim aqui mas era fraquinho, terremoto até 3 ponto alguma coisa você mal sente, a partir de 4 na escala Richter aí você começa a sentir alguma coisa porque é exponencial, se não me engano é 10 vezes mais forte do que 3, 4 e 10 vezes mais forte do que 3 ponto alguma coisa, os prédios que nem esse aqui eles são extremamente preparados para isso não tem perigo nenhum certo? O último terremoto forte mesmo foi em 2010 que sacudiu bem as coisas aqui então já faz quase 15 anos que não tem nada então você pode vir aqui morar 5 anos conseguir a sua cidadania lembrando que cidadania não é residência você pode vir aqui com a gente a gente faz todo o serviço para você você tira a sua residência provisória de 2 anos você vive 2 anos aí você faz outro processo tira a residência permanente você vive mais 3 anos aí você tem o direito de se naturalizar aí você faz a naturalização que é outro serviço e aí você vai ter direito de ter o passaporte chileno que é praticamente um passaporte europeu é um passaporte que tem o direito de entrar nos Estados Unidos sem visto pelo Visa Waiver e também tem o acordo de tratado de comércio E2 com os Estados Unidos no qual você pode colocar o negócio lá na faixa de 100 mil dólares e viver nos Estados Unidos sem green card então em 5 anos você consegue aqui tá e você pode passar sem nenhum terremoto forte só os fraquinhos no Panamá eu senti o fraquinho também beleza próximo item protecionismo na indústria de bebidas eu notei isso então deve ter vários protecionismo em outras indústrias eles tinham um país completamente aberto mas agora eu vejo por exemplo eu tava olhando os vinhos champanhe e cerveja você encontra poucas cervejas da Europa pouquíssimas os supermercados eles focam claro tem Heineken tem Stella essas coisas assim mas as cervejas assim de marcas diferentes por exemplo Erdinger Paulaner você vai encontrar somente no Jumbo que é uma rede de supermercados grande não em todos os supermercados e eles protegem as cervejarias daqui as vinícolas daqui que são bem mais baratas então tem muita cervejaria porque tem tem muitas famílias alemãs que lá no sul do Chile produzem cerveja e e eles protegem essa indústria então deve ter várias indústrias que eu ainda não vi que são protegidas então há um protecionismo aqui tá bom próximo item que eu considero o pior que é a imigração ilegal bom e tem o oquismo barroquismo tá então você vê o que a imigração ilegal causou quando você vai nos bairros ruins que é no sul Santiago e no centro eu já vi a primeira vez em 2006 como eu falei pra vocês e não era tão ruim e durante os governos do da Bachelet alternados pelo Pinheira porque você não pode se releger mas você pode concorrer depois do outro então era Bachelet aí vinha o Pinheira depois do Pinheira vinha Bachelet de novo depois vinha o Pinheira então depois da ditadura veio esses governos de centro-direita e centro-esquerda e aí já começou a imigração ilegal que eu digo era uma abertura de fronteiras aberta e aí vinha boliviano peruano venezuelano haitiano entre outros esse povo chega aqui às vezes teve muitos que trabalharam em Minas lá pro norte do Chile e na pandemia quando chegou a pandemia ficaram sem emprego foram pro centro das cidades e começaram a mendigar a usar drogas a assaltar só que é é é centralizado em certas áreas da cidade porque Santiago ela é dividida em comunas e cada comuna tem um prefeito aqui onde eu moro é Las Condes Las Condes é como se fosse uma cidade canadense é como se fosse uma cidade do norte dos Estados Unidos é desenvolvido pessoal você olha aqui você anda na volta não tem pobre não tem cracudo não tem mendigo e até agora eu não me senti inseguro tá pode acontecer um assalto sim pode acontecer sei lá você vê um mendigo você vê pode eu não vi ainda certo eu ando a pé não tem problema nenhum já no centro da cidade é zoado piorou muito tá cheio de drogado cheio desses imigrantes ilegais e tem lixo na rua aqui não tem lixo na rua então são várias Santiago's que você vai ver muitas Santiago's então é importante você vir até aqui e olhar pra você mesmo pra você ter a sua opinião sem a sua opinião não tem como debater não vá por comentários de algumas pessoas que falaram eu já vivi no Chile 20 anos e assim 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 assado porque essa pessoa pode ser de esquerda e vários são de esquerda principalmente alguns que vêm do canal do Rafael Escapela tem muita gente lá que é de esquerda pra incomodar e você sabe que o nosso canal não tem isso o nosso canal são de conservadores ou liberais são pessoas que querem se diversificar com a teoria das bandeiras pra fugir do que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no Brasil é grave até os funcionários do Banco Central estão comprando dólar e o dólar disparou enlouquecidamente então você precisa se diversificar fora do Brasil vamos lá a saúde pública esses imigrantes ilegais eles estão estourando o atendimento público e isso tem que estudar melhor mas foi isso que eu escutei na entrevista com o Caste e com quando eu falo com esses políticos que vão que estão concorrendo para o próximo ano e a última coisa que eu queria falar pra vocês é que pra mudar pra cá você precisa fazer o processo fora do Chile tá então a gente começa o processo você manda todos os todos os documentos eu não vou falar o preço aqui não vou responder no comentário o preço como funciona o processo não você vai lá marca uma consulta comigo porque daí eu vou te explicar do seu caso ou entra lá no site Teoria das Bandeiras entra lá nos formulários confirma o seu nome e-mail no WhatsApp daí eu te mando lá o valor tá não aqui no no YouTube é você pode fazer tudo do Brasil e aí quando for aprovado a gente te manda uma um link você vai aceitar lá o link o e-mail e aí você vai poder vir pra cá tirar o seu root e fazer o seu a sua célula tá o carnê também você pode vir como turista já antes já ir fazendo as coisas mas você vai ter que sair na hora que for aprovado e voltar de novo vai em Mendoza na Argentina e volta de novo a questão é sem o root o root é como se fosse um número de identidade misturado com o CPF tá é o número mais importante que você pode ter aqui no Chile sem esse root você não consegue alugar um imóvel você não consegue comprar um carro você não consegue abrir uma conta num banco você mal consegue comprar móveis isso é difícil eles aceitam até o passaporte mas eles incomodam então eu sugiro você a ter uma consultoria com tudo isso que você precisa saber com alguém que esteja passando a mesma coisa por quê? porque não é você pegar o carinha do YouTube lá que faz pra você que é sei lá despachante e na hora de fazer ele pode ficar doente ou ele pode perder prazos ou ele não pode pode não entender as coisas que precisa fazer de um advogado tributário e um advogado de imigração porque o advogado tributário de imigração tem funcionários que vão garantir que o seu processo ande perfeitamente porque se não andar eles vão se responsabilizar por isso que os valores às vezes são mais altos e a Brasileiros Sem Fronteiras também se responsabiliza por isso no Brasil e no Chile e nos outros países que a gente trabalha é claro que tem o 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 ah não mas você faz sozinho não sei o que não sei o que esse não é o nosso cliente porque porque se você vai tentar fazer sozinho algum processo primeiro que você tem que estar fora do Chile tá então você vai ter que precisar você vai ter que ir atrás você vai ter que parar de fazer o que você está fazendo parar de trabalhar para fazer essa pesquisa toda e se der errado você pode se prejudicar para poder ser aprovado depois você que sabe a gente presta um serviço para fazer as residências todas do Mercosul seja Paraguai Uruguai seja Argentina Chile Panamá Costa Rica Estados Unidos e Dubai né Emirados então se você precisar de qualquer um desses serviços a gente te ajuda tanto residência cidadania cidadania Itália e Portugal certo e se você quiser se naturalizar em todos esses países abrir empresa offshore abrir conta bancária offshore aí depende do país porque tem pessoas que vão te dizer que tudo dá certo tudo dá certo tudo a mil maravilhas você vai comprar o serviço com eles e aí depois você vai ver que não é bem assim então o que eu sugiro você fazer faça uma consulta nós temos aqui ó se você voltar aqui consulta no portal mesmo da teoria das bandeiras você vai ver que você vai aqui embaixo agendar consulta você vai entrar no site brasileirosemfronteiras.com.br você pode ir direto também todos os links abaixo todos os links no primeiro comentário tá e você vai agendar uma consulta comigo seja 25 minutos ou 50 minutos depende de quanto você precisar porque eu vou falar com você não é um assessor não é uma recepcionista não é nada eu vou falar com você e vou explicar a diferença de você ter sei lá um green car ou você ter a residência do panamá ou você ter a residência do uruguai ou do paraguai diferença de residência e cidadania passaporte qual eu acho que é melhor para o seu caso porque eu tenho todas e o que eu passei para conseguir todas certo os caminhos porque eu morei no panamá morei na flórida morei na califórnia várias cidades na flórida e estou fora do brasil desde 2014 vai fazer aniversário agora dia 26 de outubro quando eu tomei a decisão quando a Dilma se reelegeu eu sugiro você a conversar com um especialista não tome decisões se saber o que você está fazendo certo bom não sei se eu falei demais mas esse vídeo vai ficando por aqui vou fazer muito mais vídeos sobre o Chile porque o Chile é um país desenvolvido que ele precisa somente consertar algumas coisas principalmente fechar a fronteira e trocar de governo trocar para a direita para consertar as coisas certo pessoal então esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma